Vencer na vida? Que porra de vencer na vida, mano? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, vou ser melhor do que eu em outra. Não existe um ser melhor do que o outro, mano. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas? Não, não tem.